Leandro Bolda, afinal de contas, a sua opinião para fechar o noticiário Alviverde, com a impossibilidade do Marcos Rocha entrar em campo na decisão, você gerou a discussão e acabamos não falando sobre isso. Você acha que quem vai jogar o Marcos Rocha no Campeonato Brasileiro ou, afinal de contas, o glorioso Abel Ferreira já vai começar a escalar um substituto para ele da Libertadores no Brasileiro mesmo? Olha, Tomás, essa é uma excelente pergunta que nós vamos acompanhar a partir desses próximos jogos. Imagino que, por enquanto, o Abel vai com o que tem de melhor, independentemente do jogo do próximo dia 27. Mas, alguns testes já foram feitos nas partidas, como o próprio Gustavo Gomes, de lateral direito. É bom a gente lembrar que, quando o Gabriel Menino estava jogando na lateral, ele estava sendo um dos piores do time. Ele estava sendo um dos caras que não estavam conseguindo entregar no ataque e virando uma avenida na defesa. Então, não sei se o Abel vai ter tanta certeza assim ou confiança de escalar o Gabriel Menino. O Mike é um jogador que já marca a melhora, mas, como eu disse, vem de uma artroscopia, tem que jogar para readquirir um ritmo de jogo. Então, Tomás, eu imagino que não vai nenhum dos dois para a final, tá? Hoje, eu imagino isso. Acho que ele vai com três zagueiros e o Gomes vai fazer uma espécie de lateral com o Rony ajudando ali na ala pela direita. Pelo menos, essa é a impressão que eu tenho nesse momento. E é só para destacar que o time se prepara para o jogo de domingo contra o Santos e, provavelmente, com a mesma formação do último domingo, com o novo titular Gustavo Scarpa, com o Rafael Veiga, Dudu e Rony formando o quarteto ofensivo na vaga do Luiz Adriano. A tendência é de mesmo time para encarar o Santos, o que também aumentam as dúvidas para o dia 27. A tendência é de mesmo tempo.